Desinfetante Olá pessoal, hoje eu quero ensinar vocês a fazerem desinfetante. É um desinfetante de eucalipto. O princípio ativo dele é o cloreto de besalcônio. E a quantidade que vai desse cloreto de besalcônio é 0,4%. Então eu vou ensinar vocês a fazerem 2 litros desinfetante. Então aqui tem uma garrafa de 2 litros já com a água dentro dela. O desinfetante vai ser um desinfetante de eucalipto. É a essência que eu possuo agora no momento. Então qual material que eu vou precisar para fazer esse desinfetante? Antes disso, gostaria que vocês curtissem nossa página no Facebook. facebook.com.br fórmulasgratuitas E se inscrevesse também aqui no nosso canal no Youtube. Peço também para vocês entrarem no nosso site, sófórmulas.com Onde tem uma variedade de fórmulas grátis. Tanto para produtos de limpeza, como produtos automotivos, cosméticos, perfumes e outros. Veja também no nosso canal, tem muitos outros vídeos que você pode gostar. Então aqui eu tenho 2 litros de água, o cloreto de bisalcônio, tenho também a essência de eucalipto. Possuo também aqui o Renex 95. Para que serve esse Renex? Como essa essência que eu tenho aqui, ela não é hidrossolúvel, ou seja, eu não consigo dissolver ela em água, eu preciso do Renex para que eu possa dissolver ela em água. Então qual que eu vou colocar primeiro? Vou preparar aqui, pegar o becker, deixa eu tirar a tampa de todos eles. Para facilitar, então como eu vi aqui na fórmula já, acho que não vai aparecer, mas bem no finalzinho ali está escrito o princípio ativo. Então o cloreto de bisalcônio é 0,4%. Então como a gente vai fazer 2 litros, então esse 0,4% corresponde a 8 ml. Então vamos pegar aqui 8 ml de cloreto de bisalcônio, que está aqui, vou pegar 8 ml, eu tenho uma seringa com volume, então vamos pegar aqui 8 ml. Eita, está meio preso aqui a seringa, 6, 7, 8 ml. Vou fazer aqui no becker para melhorar a visualização para vocês. Tirar aqui. Então 8 ml de cloreto de bisalcônio. Então aqui já é bactericida, gemicida. Agora a gente adiciona já dentro da garrafa, esses 8 ml. Não sei se vai aparecer para vocês aí. Então 8 ml de cloreto de bisalcônio, para 2 litros de água. Agora vamos adicionar o Renex. Deixa eu só dar uma limpada aqui na seringa. Adicionamos aqui, 4 ml de Renex. E adicionamos também 4 ml de essência de eucalipto. Essas essências podem adicionar diretamente junto com o Renex, que é a única que a gente coloca na água, para ela ficar hidrostolúvel. Então aqui eu tenho 4 ml de essência de eucalipto. Então vou adicionar aqui, juntamente com o Renex. Aqui então eu tenho 2 litros de água, onde eu já adicionei o cloreto de bisalcônio, 8 ml. E tenho aqui mais 4 ml de Renex e 4 ml de essência de eucalipto. Então adiciono agora, essa essência com esse Renex, dentro da garrafa de 2 litros que eu tenho aqui. Deixa eu agir só um pouquinho aqui. Isso. Após isso, você pode também adicionar um corante, para ela dar um aspecto mais bonito. Aqui eu estou aproveitando a seringa para lavar e também já para ajudar um pouco o produto que está dentro. Então aqui eu já tenho basicamente o desinfetante pronto. 2 litros. Vamos agitar um pouco ele. Isso. Está agitado. Agora que eu vou adicionar o corante, tem o corante que é rosa. Geralmente o de eucalipto é branco, mas eu vou adicionar um rosa, para mostrar para vocês como melhora um pouco a aparência. Adiciono mais ou menos umas 3, 4 gotas, dependendo da concentração do corante que você tem aí. Adicionei 3 gotas aqui. Então, estou ensinando vocês a fazerem hoje o desinfetante de eucalipto. Vamos fechar aqui. E agitar a garrafa. Pronto. Então aqui, está pronto o desinfetante de eucalipto. Essa cor turva que está aparecendo na garrafa, logo ela vai sumir e vai ficar translúcida com uma cor rosa bem fraquinha. Então, obrigado pessoal. Peço para vocês continuarem acessando o nosso canal. Veja também outros vídeos que tem no nosso canal, pois você pode gostar de algum. E se inscrever também no nosso canal e pedir para vocês curtirem a nossa página no Facebook, facebook.com.br e continuar acessando o nosso site, sóformulas.com. Ok? Obrigado. E aí E aí E aí E aí